Bom dia, malta! Hoje venho trazer-vos mais um vlog e basicamente vão acompanhar o meu dia e portanto agora já tomei um pequeno almoço eu e a minha mãe agora vamos nos despachar porque vamos ao Colombo porque hoje vou fazer vamos fazer uma sessão na perfumes e companhia de maquilhagem mas pronto, eu vou trazer-vos convosco e por isso, já, portanto até já! Mas esta vai ser a roupa que eu vou levar que vão ser estas calças tipo mom jeans não são boyfriend, são mom jeans que são da Shein, que são mesmo giras eu depois vou fazer um haul e deixo os links e tudo mais, porque ela tem tipo este bordado aqui, que é o mesmo giro e só tem aqui, e aqui nos bolsos acho que eu sou honesta, exato, tem aqui também pronto, vou com esta t-shirt branca básica porque pronto, como vou para o centro comercial fica... não preciso ir tão tipo quente, não é? E depois com este casaco que é super comprido que eu acho que vai ficar muito giro a nível de sapatos, ainda estou um bocado indecisa bem malta, estou pronta eu precisava mesmo de ir fazer estas espanceiras mas pronto, tem só um jeitinho cá em casa se é que estão horrorosas, mas pronto entretanto, museu de outfit, todo vou agora sair de casa que nós estamos tipo, não estamos assim tão atrasadas quanto isso vou lá esperar de estar mais mas pronto basicamente é isso acho que aqui de cima estou levado tudo tenho o meu telefone, tenho o telefone da minha mãe bato o fio lá em baixo e estou a adorar este blush que é da Makeup Factory que eu pus agora bem, acabamos de chegar ao Colombo isto hoje está mesmo de vazio, está mesmo bom mas pronto, basicamente é isso vamos agora subir quero só ir mesmo de festa à Vorka buscar um tripé aqui para a câmara porque aquele que eu tinha estava muito amol porque não era bom então tenho mesmo de ir buscar por isso tchau 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 bem, a maquilhagem ficou assim e pronto, nós agora vamos só deixar umas coisas ao carro e depois vamos dar aqui uma voltinha e vou deixar também na descrição vou deixar também na descrição como é que funciona isto do Makeup & Me que é mesmo fixe vocês conseguem ter imensos descontos na compra de produtos mesmo da Makeup Factory e pronto, eu acho que é muito fixe e pronto, eu acho que é muito fixe a minha mãe aproveitou eu comprei todos eu comprei todos eu comprei todos mas pronto, mas depois eu quando chegar a casa mostro-vos o que é mais fácil mas foram os produtos que ela usou em mim e um batom que a minha mãe já queria há imensos tempo e portanto eu estou muito lipstick addicted como se eu não tivesse me batom hoje, não é? mas há sempre um que nos ensina as vidas e pronto, vamos agora aqui queria ver se íamos à Forever 21 e à Primas e à Zara na verdade queria ir a vagos sítios mas pronto, é isto apelamos agora deixar as coisas ao carro e... tchau Malta, entretanto, viemos almoçar a minha mãe muito fit foi às massas e eu... pronto, fui à mãe não interessa mas é assim está bom a tua massinha? muito boa uma também Malta, eu ia até à Zara e vou experimentar estas calças olhem tipo elas têm assim este lado de outra cor e depois tem tipo uns rasgões que eu adoro e aqui são tipo todas distressed pronto este é o meu conjunto que eu há bocado não vos consegui mostrar bem e pronto é uma maquilhagem ficou assim não sei se só consegui ver pronto vou agora experimentar e... já vos mostro se gostaram tem as calças vestidas eu gostei imenso delas só que elas tipo estão a ver estão-me super largas aqui um bocado indecisa mas acho que elas vão-me ter giras um bocado fora do normal acho que vou voltar acho que vou voltar bem malta finalmente estamos a sair do Colombo comprámos algumas coisinhas que podemos vos mostrar quando chegarmos a casa mas pronto vamos agora para casa e quando chegarmos vou fazer uma coisa muito simples basicamente vou desenhar uns modelos da Neo que pronto é uma coisa que eu gosto sempre de fazer tipo puxar o meu lado mais criativo e eu já estive a tirar algumas inspirações e assim que eu gosto sempre de ver o que é que por exemplo no Brasil se está a usar tipo tendências e padrões e tudo mais e pronto passar para a minha coleção bem estou aqui algumas coisas vou-vos mostrar por exemplo da Serada e Vários comprámos este isto basicamente é uma daquelas coisas com arames estão a ver? que eu vou pintar de rose gold que é para pôr ali na minha secretária que acho que vai ficar mesmo giro com uma coisa que eu comprei também que é mesmo gira assim de palco tem este detalhe aqui na manga que eu gosto imenso pronto foi 22€ e é assim este amarelo tipo torrado mesmo giro que basicamente estão a ver isto é assim tipo como se fossem ramos que foram pintados de branco e isto daqui é para vocês pendurarem as vossas coisas e então isto fica assim pendurado estão a ver e fica mesmo giro e dá um ar super giro ao quarto eu acho que aqui no meu quarto vai ficar bem a minha mãe trouxe este luminous glow que é um strobing fluid que é mesmo giro que é isto que eu tenho na cara que me dá tipo power de glow e este é na cor número 3 que também é boeda lindo que é daquela coleção que eu já tinha falado no meu vídeo de favoritos só que isto é na cor 21 que é da coleção matte lip style pronto eu trouxe este vestido que ele tem tipo este tecido assim meio canelado neste tom meio canelado e depois as mangas são todas com este detalhe que eu achei mesmo giro e pronto ele custou 9,99€ foi mega barato e eu achei mesmo giro esta camisola que lhe custou tipo 1,99€ e pronto ela disse que custava muito porque é destas básicas com tipo uma golinha assim esta camisola mesmo giro que ela tem tipo uns folhinhos aqui em baixo estão a ver mesmo giro assim que ela abre aqui então eu gostei imenso eu trouxe um tamanho L porque eu gosto dela que fica assim bem larguinha ok tipo tipo ele basicamente é igual ao da Zara e é mesmo giro estão a ver neste tom só que como já não havia na Zara e este também era muito mais barato este foi tipo 28€ e o da Zara era tipo 40€ ou assim este fica mesmo giro mas pronto foi um pequeno haul vou-vos mostrar um retículo vocês estão sempre a perguntar por ela mas pronto nós agora vamos fazer vou fazer aquilo que vos tinha dito dos biquinis e é isto um grande beijinho até dado ok ok yeah oh meu Deus tenho os olhos todos borrados porque entretanto humm eu estive a fazer a desenhar aquilo que vos disse que ia desenhar da coleção não é? e consegui fazer aliás já tenho praticamente tudo feito portanto vou agora tirar a maquiagem humm porque não tipo já estou naquele modo para ficar em casa bem vou agora então desmaquilhar-me vou usar estes desmaquilhantes que eu recebi no outro dia da Clinique que eles são da linha Take the day off ok eu tenho em milk e tipo em óleo bifásico e vou usar este nos olhos e este para o resto da cara e já vos digo o que é que achei tipo se gostei se não gostaram portanto yeah pronto acabei de colocar creme na cara estou com os olhos um bocado irritados porque coloquei o leite e não coloquem mesmo o leite nos olhos que irritam um bocado mas pronto o resto sinto que a minha pele eu acho que aqui na câmera está a parecer pior do que está na realidade mas pronto sinto a minha pele super limpinha e adorei mesmo a combinação dos dois mas não coloquei o leite nos olhos que irritam um bocado vejam a caixa de descrição porque encontram informações acerca do make up and me que foi aquilo que eu fui fazer aquela maquilhagem que eu fui fazer para ter durante o dia e é sempre muito fixe podem aproveitar isto para festas e assim mas vejam porque tem descontos na compra de maquilhagem e é mesmo muito fixe por isso é isto espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de subscrever ao canal deixar um gosto se gostaram e vemo-nos no próximo vídeo beijinhos